E olha, no último dia de carnaval em Olímpia teve chuva, mas o pessoal não deixou de curtir até o último segundo, viu? Em três dias de fulia, a cidade reuniu mais de 20 mil pessoas. Vamos ver agora. Nem a garoa conseguiu desanimar o público do carnaval de Olímpia. E aqueceu os foliões que depois de tanta preparação para passar pela avenida, nem pensavam em desistir. Não vai desanimar. Claro que não. Vamos sair. Vamos sair com tudo. Tem um filho que toca aí na bateria, então a gente veio prestigiar. O carnaval de rua existe há mais de quatro décadas por aqui. Tem quem aos 82 anos encontre pique para manter a tradição e para lembrar os bons tempos de fulia. Fui rainha de carnaval o tempo do Aeroclube em 53 e ganhamos um monte de prêmio lá no clube de campo. Fulião, fulião mais animado, mas agora não dá mais, né? Dá só para vir sentar e ver. Nos três dias de fulia, pelo menos 10 mil pessoas assistiram aos desfiles das quatro escolas de samba e blocos daqui, que neste ano desfilaram um tema tropical. O carnaval na avenida Aurora Forte Neves é mais uma atração para os turistas da cidade que se concentram nos hotéis e resorts, que aliás ficaram lotados neste período. A gente vai aprimorando, né? Agora, acho que aqui na avenida ficou melhor, a população veio em maior número e agora acertamos o local, vamos incrementar para ter mais de 20 mil ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí